Gerar dúvida em pessoas que, em tese, não deveriam ter dúvida, que são os aplicadores da lei. Vários juízes, promotores de justiça, hoje sequer imaginam como vão se aposentar, quando vão se aposentar, se eles têm direito por terem trabalhado no serviço público, numa outra função anteriormente, e aí eles ingressaram em concurso depois da emenda número 20 ou da subsequência. Como é que funciona essa história do serviço público? Então, alguém era servidor público desde 1990, e aí ele ingressou numa outra carreira. Ele vai ter direito a se aposentar com aposentadoria integral, bancada pelo Estado, ou ele vai ter que se preocupar em migrar para um plano de previdência privada? O dia 15 de dezembro de 1998, que é a data da promulgação da emenda número 20, é um momento chave para a vida previdenciária de todos. Exceto daqueles que já estavam aposentados em São Francisco. Então, o conceito de serviço público no Brasil é de uma unidade. Embora haja muitos serviços públicos, porque nós temos o serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das entidades que giram em torno do Estado, como são, por exemplo, as autarquias, esse conceito é uma unidade. Então, tanto faz alguém ter sido servidor da União e depois servidor do Estado, desde que não tenha havido solução de continuidade entre um serviço e outro. Aquilo é contado como serviço público. Então, suponhamos, num exemplo que você acaba de me dar, alguém foi servidor público do Estado de São Paulo. Por exemplo, funcionário do Tribunal de Justiça, escrevente do Tribunal de Justiça. Essa pessoa se formou, fez um concurso para juiz, e foi aprovado um concurso para juiz federal. Vai para o serviço público federal, porque a magistratura federal integra o serviço federal. Se não houver solução de continuidade, quer dizer, isso se acontecer imediatamente, todo aquele tempo de serviço público que ele possui, anterior, vale como se fosse uma coisa só. Então, as regras de transição da emenda número 20 não se aplicam a essa pessoa, porque ela estava no serviço público antes e continua no serviço público depois. Agora, pode acontecer uma outra situação. Alguém estava no serviço público, saiu, foi por uma empresa privada, e depois ingressa novamente no serviço público. Veja que é uma situação diferente. Queria um olhar para ele, né? É, aí já não se pode mais falar. Na contagem daquele tempo anterior, para efeito da transição. Não é que o sujeito perdeu o tempo. O tempo é patrimônio individual. Sempre alguém vai levar o seu tempo de trabalho em qualquer regime para onde estiver. Existe até um instituto que é a contagem recíproca do tempo de serviço. Mas ele deixou de ser serviço público. Então, agora ele entra no sistema novo. E no sistema novo, as regras do jogo são diferentes. E aí ele vai para a previdência privada. Deve migrar aí para se ele quiser complementar a aposentadoria. Assim que o plano de previdência privada dos servidores públicos estiver implantado. Porque hoje ainda este plano não existe. Ele foi previsto na Constituição, mas depende de lei. Essa lei ainda não foi votada pelo Congresso. Então, hoje ainda a transição não acabou. Porque não há um plano de previdência privada dos servidores públicos. Certo. Por exemplo, a magistratura e o Ministério Público criaram aí um fundo de previdência privada que se chama Jusprev. Para esses aí, então o juiz, com o promotor que quiser ir para esse plano, para complementar isso. Acabou de entrar no concurso. Seu concurso, salvo engano, é o concurso 172 ou 173 na magistratura. Esse cidadão que ingressou e agora acabou de ingressar nesse concurso, ele, para complementar o que o Estado garante em determinada faixa, se ele quiser ganhar um pouco mais, ele vai para um... Isso mesmo. Isso mesmo. Professor, agora vem o outro lado da moeda. Então, nós estamos indo por um caminho que o mundo, voltando ao nosso impacto inicial, o mundo sempre tentou se cautelar com esses institutos de previdência privada, geridos por uma vontade de acumular patrimônio, e esse patrimônio vai sendo repartido, vai se pagando cada um desses contribuintes quando se aposentam, com base em ações de bolsa, em ouro, a aquisição de empresas. E nós estamos vendo que esse modelo parece estar chegando próximo do FIPE. O senhor citou aqui no nosso bate-papo no intervalo, 300 bilhões de dólares de perda apenas em um mês, causando aí um temor justificado em todas as partes do mundo. O Estado não deve estar mais presente também no momento desses investimentos? Porque a conta vai para o Estado de qualquer forma. Se um plano de previdência quebra, tem um malefício social inimaginável, imagina, pessoas sem direito à aposentadoria, ou com aposentadoria reduzida, precisando do Estado. Não é hora de se pensar em uma outra arquitetura para conferir essa previsibilidade que o senhor bem falou logo no começo, que é função da nossa previdência? É o mecanismo de controle é que deve ser alterado. Hoje, os planos de previdência privada, que são muito importantes em grande parte do mundo, não tanto aqui no Brasil ainda, eu insisto que a previdência privada no Brasil ainda está amadurecendo. Ela não tem muitos anos, ela começa em 77, portanto, ela ainda está em fase de crescimento. Mas no resto do mundo, ela é muito importante, muito representativa. Mas é preciso a criação de mecanismos de controle que evitem justamente que o plano previdenciário seja considerado mais um produto financeiro. Porque se ele é mais um produto financeiro, ele estará sempre sujeito a essas intempéries que nós estamos vendo no mundo. Então, é preciso que haja mecanismos idôneos de controle dos planos de previdência privada, que se trata de uma economia particular, uma economia que tem uma finalidade social e para a qual o Estado devia estar atentando maior. Perder mais tempo para cuidar dessa área. Então, eu acho que essa crise, ela trará uma lição positiva, a de que os planos de previdência privada devem merecer uma melhor atenção do Estado. E no caso do Brasil, por exemplo, que o senhor acabou de dizer, planos de previdência privada quase que engatinhando, crianças ainda, é um momento até melhor, eu imagino, porque o senhor não tem uma coisa tão difundida. se o senhor consegue intervir agora, coordenar melhor, o senhor vai ter um resultado melhor, não vai precisar recuperar nada, o senhor já vai colocar no trilho, certo? É isso. A cultura previdenciária não é uma cultura imediatista, ela é uma cultura de longo prazo. Pensar em previdência é pensar em gerações. Então, há pouco tempo se dizia, olha, os planos aqui no Brasil estão com superávit. O que nós vamos fazer com esse superávit? O superávit é uma regra do jogo transitória. Não se pode fazer com o superávit nada além daquilo que a própria legislação prevê, que é a constituição de uma reserva adicional. Iludem-se aqueles que pensam que o superávit já é para ser distribuído, porque vai fazer falta no futuro esse recurso que o mercado financeiro, o mercado proporcional que fosse amelhalhado durante o tempo. Então, eu vejo também isto, falta de fato para nós uma cultura de longo prazo e ela é indispensável para que um plano de previdência privada seja bem sucedido. Então, está certo. Professor, foi uma imensa honra, um prazer muito grande ter no nosso programa. Queria abrir espaço para as considerações finais do senhor. Olha, é com grande alegria que a gente se vê de frente a frente com a justiça, especialmente porque nós devemos nos orgulhar do papel que a justiça desempenha na nossa sociedade. E a justiça brasileira, conquanto tenha imensas dificuldades devido ao enorme volume de processo, ela tem cumprido o seu papel, felizmente, muito bem para todos nós. Muito obrigado, professor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.